Tum, 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 tum. Oi, gente, tudo bem? Tô de volta. E o vídeo de hoje eu vim falar sobre aquelas máscaras, sabe? Que você vai lá, toda empolgada, você viu milhares de vídeos aqui no YouTube, todo mundo idolatrando aquela máscara, você vai lá e compra e para o seu cabelo não dá nada certo. Ou seja, você chora porque você jogou seu rico dinheirinho no lixo Quem nunca, né gente? Comigo já aconteceu várias vezes O meu cabelo ele aceita fácil vários tipos de máscaras Mas quando ele rejeita, ele rejeita pra valer Não são todas aqui que não deram certo no meu cabelo Eu trouxe algumas também que eu acho que não vale o preço, sabe? Que tem máscaras nacionais que fazem até mais do que elas Gente, a primeira que eu tenho pra falar é essa cor de laranja da Revlon Que eu vou colocar a imagem aqui pra vocês Porque eu não tenho mais ela Se eu não me engano ela é da linha Enrich Algo assim E ela é uma máscara que esquenta Você coloca no cabelo e você sente o seu cabelo começando a esquentar Com esse efeito de efeito quente Eu tinha usado uma ampola da Aneto Muito boa, uma roxinha dava esse efeito quente E o cabelo ficava maravilhoso Então com essa máscara da Vela eu achei que seria a mesma coisa E não, ela deixava o meu cabelo uma palha Sabe cabelo palha? Aquele cabelo fica duro mesmo Fica aquela coisa sem brilho, ressecada Ele tirava totalmente o brilho do meu cabelo aquela máscara Era horrível Deixava o meu cabelo simplesmente horrível Então sim, foi dinheiro jogado na lata do lixo Não lembro mais o preço dela Lembro que eu comprei numa promoção Pro meu cabelo não valeu de nada Mais uma vez gente, lembrando Que essa é a minha experiência com produto Isso não quer dizer que o produto seja ruim Apenas ele não foi bom pro meu cabelo naquele momento Porque tem disso também Tem máscara que você usa, você odeia Aí às vezes você vai lá, faz uma química da louca no seu cabelo E ele começa a amar aquele produto loucamente Isso também acontece Uma próxima que eu tenho pra falar Não é uma máscara ruim Ela não deixa o meu cabelo feio Mas é uma máscara cara E que eu acho que pro propósito Pra proposta dela É um dinheiro meio que jogado fora Tô falando dessa máscara aqui da Muro Canoil Gente, que é a Repair Essa daqui é aquela máscara da tampa laranja Que é a máscara de reparação, de reconstrução É diferente da máscara da tampa marrom Que é uma máscara nutritiva O meu cabelo foi a melhor nutrição Que eu já testei na vida Essa daqui ela até tem uma pegadinha de nutrição Mas a proposta dela é ser reconstrutora E ela até que dá uma reconstruída no cabelo Mas muito pouco, muito de leve, sabe assim? Não é aquela coisa que vai tirar aquele cabelo Elástico, emborrachado Daquele estado de emergência Então pra o preço que ela custa, né? É super alto, super salgado Eu não compraria Comprei essa daqui Que tava numa promoção E eu queria testar Essa embalagem aqui é a pequena de 75ml E eu acho que eu paguei coisa de 16 reais Numa promoção No site Beleza na Web Mas eu não compraria Não pagaria caro No tamanho tradicional Começou o barulho de obra de novo Ai meu Deus Parou? Uma próxima que eu tenho pra mostrar Foi uma máscara assim Febre do YouTube Todo mundo tava falando bem Todo mundo tava testando e amando Eu simplesmente não vi esse resultado todo Sabe aquela coisa Não é essa Coca-Cola toda? Foi com essa máscara aqui Gente A Easy Lick & Shine Da... Da... Da Red Cane? Da Kelney Da Kelney Easy Lick & Shine Da Kelney É uma máscara bem cheirosa Muito cheirosa mesmo Tem essa textura meio amanteigada É uma máscara também De reparação da fibra E toda vez que eu uso essa máscara Eu fico intrigada assim Com o resultado que ela dá Eu nunca sei direito Se ela reconstruiu ou não Se ela hidratou Se ela nutriu Ela me deixa meio confusa Essa máscara Sabe que você não sabe A que que a máscara veio Você não entende aquele resultado No seu cabelo É um negócio... É um negócio esquisito Essa daqui eu comprei Por 110 reais Numa promoção também Ela tem, gente... Ela tem 200ml, tá? Paguei 110 reais Que era numa promoção Nem sei quanto Que ela tá custando agora Já tem um tempo Já que eu tenho ela Desconfio até Que já esteja vencida Mas enfim, né? Não compraria novamente Mas de jeito nenhum Que eu ia gastar O meu dinheiro De novo com isso aqui A próxima que eu tenho Pra mostrar É uma máscara Que eu já fiz resenha Aqui no canal E sim, ela é uma máscara boa Só que assim Na família dela Tem outras muito melhores Então ela acabou Meio que ficando Ali pra trás, sabe? Tô falando dessa daqui A Fibre Force Essa daqui Eu ganhei de um parceiro Aqui do canal Mas sinceramente É uma máscara Que eu não investiria O meu dinheiro nela É uma máscara Que tem queratina Micronizada na fórmula E é aquela tal De queratina humana Então essa máscara Promete ser uma queratina Mais aceitável Pelo fio Ela é uma máscara Bem branquinha Olha lá Ela é bem branquinha Bem cheirosinha Mas assim Com essa promessa De reconstrução Essa queratina potente A gente já tem A Repair Rescue E a Repair Rescue Acaba dando tudo mais Pro meu cabelo Essa reconstrói E ponto A Repair Rescue Ela reconstrói Ela dá brilho Ela tem um cheiro maravilhoso Essa tem um cheiro gostoso Mas não chega Aos pés da Repair Então assim Meio que ela ficou Sem sentido Na família Sabe gente Eu não investiria Meu dinheiro nessa máscara Não Mesmo Ela não sendo Uma máscara ruim Mas meio que a Repair Já Agora os cachorros A Repair Rescue Já faz tudo Que o nosso cabelinho Precisa A próxima Que eu tenho Pra mostrar Que com certeza Quando ela acabar Se eu conseguir Acabar com ela Eu não compraria Novamente É essa daqui A Extreme É o que? Extreme Strange Builder Plus É uma máscara De reconstrução Da Red Que eu sei Que eu falei Tudo errado Ela é uma máscara Ó Ela é meio molinha Tá vendo? Ui! Meio não Ela é mole mesmo Ela tem um cheiro assim Meio achicletado Um cheiro doce E ela é uma máscara Que promete Tirar Resgatar o seu cabelo Daquele estado elástico Tirar porosidade Reconstruir Em profundidade Os fios Só que ela é Aquele tipo de máscara Reconstrutora Que não dá Nenhuma emoliência Pro cabelo Ela deixa o cabelo Meio rígido Sabe? É uma boa máscara Realmente Principalmente Pra quem tem O cabelo descolorido Ela é uma máscara potente Ela é uma máscara Que se for pra tirar O cabelo do lixo Ela tira Assim Ela é muito boa Nesse sentido Mas o meu cabelo Fica muito duro Com ela Eu não sinto Nenhuma outra Sabe? Foi aquela coisa Que não foi amor De fato Não é uma máscara ruim Tem muita gente Que já se beneficiou Dessa máscara Inclusive eu Tô aqui cuspindo No prato que eu comi Mas não é uma máscara Que eu olho assim Gente E eu falo Nossa O que que eu vou fazer Se essa máscara acabar Sabe? Preciso ter um estoque Dessa máscara De maneira alguma Não voltaria a comprar De jeito nenhum Tem outras máscaras Que reconstroem Assim Do mesmo tanto Com a mesma Eficiência Com mais benefícios Para o meu cabelo De brilho De maciez E de tudo mais A última que eu tenho Para falar Também é uma máscara Muito boa Mas que também Eu não vou comprar Novamente Tem outras Assim muito melhores No mercado Que é essa daqui A Force Architect Da Kerastase Eu tenho o Livin Eu tenho o Livin? Não O meu Livin É da Cement Thermic Que é outra linha Essa daqui É uma linha de É uma linha de reconstrução Também Tem um cheiro Bem gostosinho Ela tem a coloração Que eu gosto Que é aquelas máscaras Assim Branca Mas meio transparente Ela é uma máscara boa Assim Ela repara Mas não repara tanto Ela dá brilho Mas não tanto Ela hidrata Mas não tanto Sabe aquela coisa Assim que ficou faltando Também Não compraria Gente Essa máscara E também Não fico recomendando Quando alguém Me pergunta Assim Ai Jo Esse é uma máscara Muito potente Muito bacana Para usar Após escova progressiva Após descoloração Eu nunca vou citar Essa daqui Eu nunca cito A Force Architect Porque sabe Não deu tchan Não deu a química Não foi aquela Coca-Cola toda E querastase a gente sabe Que custa um rim Você tem que Gente Você tem que estourar O seu cartão de crédito Para você ter uma querastase É difícil Né Principalmente para a gente Que mora aqui no Brasil E tudo chega aqui Custando 10 vezes mais Do que Tipo Na Europa Estados Unidos Não me lembro Quanto eu paguei nessa Mas não foi tão caro Porque eu comprei essa Num free shop Então foi mais barato Eu acho Que na época Gente Que o dólar Estava até mais baixo Eu paguei em torno De 45 dólares 41 dólares Nessa faixa aí Ah e tem outra da querastase Que eu já testei De todas as maneiras Que é aquela da tampa laranja Que é a máscara de hidratação deles É a Masque Intense Eu já testei a Masque Intense Para cabelos grossos E dei o pote cheio Para minha mãe Foi dinheiro né Não vou dizer que foi jogado no lixo Porque ela gostou Mas para o meu cabelo Foi horrível E comprei também Para cabelos finos E também Não deu certo Então uma máscara aí Da querastase Também Que eu não compro E não recomendo É a Masque Intense Da querastase Porque não dá efeito De nada no meu cabelo É a mesma coisa De pegar Um pote de creme base Tipo Yamasterol E passar no meu cabelo E a Masterol Ainda dá mais resultado Então foi esse o vídeo gente Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou positiva Compartilha Nas suas redes sociais Vou ficar muito feliz De saber que você Compartilhou esse vídeo Um super beijo no coração E até a próxima Tchau tchau E aí E aí E aí Tchau.